Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando uma série aqui de vídeos de builds Agora vou estar partindo para builds com lacaios, já fiz build de força, build de agilidade, build de farm E agora vou estar fazendo as builds para lacaios, praticamente essa build para lacaios vai ser muito boa Tanto para quem gosta de utilizar lacaios em combate, quanto para quem gosta no caso de estar derrubando lacaios Porque a build, o atributo de agilidade, de autoridade, vai facilitar você estar derrubando lacaios Primeiramente, para você selecionar aqui a build de autoridade, você vai ter que sacrificar outra build Então vamos entrar novamente aqui Como sempre, quando estou usando lacaios, eu particularmente gosto também de estar utilizando uma expertise no talo Porque você carrega muita tranqueira, então é muito importante Só vou fazer uma build aqui, já que o meu foco é lacaios, então não vou entrar muito em combate Portanto, vou utilizar aqui a build full expertise para carregar mais coisas Enfim, já que eu não vou entrar muito em combate, vou colocar apenas 5 pontos em coragem Vou colocar aqui full autoridade, que o foco nosso é lacaios No primeiro item aqui, você vai ter duas opções Presença de comando, seus seguidores ficam inspirados ao presença de combate Só que como você vai sacrificar sua força, então você não vai entrar muito em combate Então é de dieta saudável, seu lacai vai recuperar a vida mais rápido depois que sair do combate Depois, na última aqui você vai ter duas opções Caso você tenha alguns lacaios bons, então você pode escolher aqui grupo de guerra Você pode levar dois lacaios com você Isso é bem interessante também Mas caso você seja o começo, seu lacai não seja muito forte Ou você goste de levar apenas um lacaios Então você pode optar por esse bom treinamento Que vai dar um bônus para o seu lacaios, isso é bem interessante também E agora, você vai colocar vitalidade Infelizmente, você vai ter que sacrificar algum atributo seu Para curar rápido normalmente Se você ficar apenas 10 pontos em vitalidade, você vai ficar com pouca vida Você pode optar aqui no caso, colocar 10 pontos em vitalidade primeiro E colocar mais 10 de força, ainda mesmo assim, você vai dar um pouco de dano Ou pode optar no caso, em colocar aqui, no caso, 15 de vitalidade Ficar um pouquinho mais de vida Mas eu particularmente, posso colocar um pouco de força também Que às vezes você precisa entrar em combate Então aqui, fica uma build bem mista Full expertise, full autoridade 5 em coragem, 5 em força e 10 em vitalidade Fica uma build até mais ou menos equilibrada 435 de vida, não é muita coisa Mas já dá para dar uma brincada Enfim, quando você está com uma build como essa aqui E o seu foco é lacaios Então, eu indico que você utilize uma armadura um pouco diferenciada Uma armadura que é muito boa para isso Seria a armadura do Mestre Cujiz Esquelos Que ela vai dar um bônus muito interessante de dano para o seu seguidor Ela vai dar 10 pontos de bônus 10% de bônus por peça Feita por um T4 Então, você vai conseguir aí uma boa armadura Então, vamos trocar aqui Por armadura Cujiz Esquelos Que ela vai dar uma proteção aí de 899 Não é a melhor armadura na questão de proteção Mas caso você não vai entrar muito em combate com ela Então, é uma armadura que vai até atender as suas necessidades E vai ter sido interessante Vou cargir ela aqui Enfim Agora, as trancas que eu peguei no vídeo anterior Isso é importante Vai para a Couture Então, estamos aqui leve novamente Então, agora Essa build que é mais para lacai Então, temos aqui um lacai Deixa o lacai que tem aqui Tem aqui um exilado É um lacai não muito indicado No caso, para você estar usando em combate Porque ele é bem fraco Mas aqui ele tem Essa fria aqui Olha o status dela 26 De agilidade 24 de força E 45 Mais 28 de vitalidade É um lacai fraco, por assim dizer Mas, ao colocar para seguir aqui Vai aumentar um pouco o bônus dele Vai para 2700 de vitalidade E melhorou um pouco o bônus Vamos dar os 20 pontos de bônus Para o lacai Fazendo que seja um lacai um pouco mais forte Mas, enfim A vantagem de estar utilizando essa build É que ainda você pode equipar ali um alimento Um elixir Mas, para quem não gosta muito de coisa É o mais indicado Você está utilizando Eu vou pegar a Dalize aqui Que ela é mais forte Ela está sem alimento no inventário dela Vou pegar aqui Beleza Então, temos aqui a Dalize Seguindo a gente Até com 5k de vida Vai bater bem Então, esta build que é focada em lacais Então, vou estar utilizando o meu lacai Para um combate Para que possamos mostrar, no caso A eficiência dele Combate com essa build Como falei É lógico, é uma build que você pode usar também Aqui a armadura dá um bônus de Dando conclusivo E agilidade Caso você queira Utilizar arma de agilidade Você pode combar, no caso O bônus da sua armadura Uma build de agilidade Com arma de agilidade Que é uma coisa interessante também É... No caso Só que como eu não vou entrar quase em combate Talvez aí Deixa eu até mudar os atributos aqui Ok, força Mas como a armadura dá um bônus de agilidade Vou trocar aqui para Agilidade Vou mudar uma corte Que a gente está retornando Pois bem, coloquei aqui 5k de agilidade Que já que a armadura dá um bônus de agilidade Vamos colocar a agilidade Que vai ser melhor Você tem a katana aqui Porque Essa arma que gasta muito estamina Uma katana Essa arma que gasta menos estamina Isso aqui Vai ser melhor no caso Enfim Vou pegar uma arma aqui Para auxiliar o meu lacai também em combate Mas O foco é o lacai Pois bem, temos aqui a nossa arma Temos uma katana que dá 69 de dano Agora Vamos partir para um boss Estamos enfrentando com a nossa da Lysia Para mostrar mais ou menos Essa build com o lacai Então você vai melhorar o seu lacai A Lysia está aqui com 41 mais 15 de força 59 mais 43 de vitalidade Esse aqui ainda é melhor da Lysia Deve ter melhores por aí Mas vamos ver que ela se sai Contra um boss um pouco mais forte E pois bem Estamos aqui Em frente ao Pestigari Que é um boss Que é um grande desafio Para ser derrotado Com a nossa da Lysia Ela tem 5k de vida Então vamos ver Como se sai com esse boss aqui Tendo em vista Que o foco principal é ela Eu não vou enfrentar E entrar em combate Em preferência no caso Já que o nosso foco é o lacai Estou me dando Mas ela acha que Eu vou conseguir derrotar facilmente Aqui entra e está me dando Um dano consideravelmente bom Essas criaturas que tem São maiores Se o lacai bate menos Elas podem acertar No caso da criatura Ele também está dando 150 Ele bate forte O Pestigari Ele é bem fortinho Consegue a gente Matar o lacai Com certa facilidade Esse golpe aqui É o mais forte dele E já está com a vida A da Lysia bate bem Esse pior No caso Se ele Ser alto É raro o ataque É uma coisa ruim Ele se pesa muito Contra o lacai Enfim O outro A gente vai retornar Porque ela está bugada Não vai conseguir acertar ele Vai levar certo Maravilha Cuida a bugadinha Vai retornar Mas olha a quantidade de vida Que ele arrancou dela Mesmo Ela batendo bem Mesmo assim Ela apanha bastante Também Esse Pestigari É sempre um grande desafio O detalhe do solo É complicadinho A da quinhentos O dano Só que ela erra muito bom Geralmente criaturas Como eu falei Desse tamanho aqui Acontece muito Com o Osmo Chifre E com o Pestigari É que o seu lacai Não acerta O ataque Sem dizer Se o lacai Não quer ficar muito tempo Em pé Muitos ataques Não acertam A maior parte dos combos O seu lacai Não acerta Por isso que Vai dar um sofrimento Vai dar um certo trabalho Para o seu lacai Porque é a questão De não acertar os golpes Com metade da vida Para a gente dela Como pode ser visto A dança bem forte Este cara aqui É um grande desafio Para o seu lacai Na questão de que Ele dá bastante dano Mas como Eu estou oferecendo Um bondo Para o meu lacai De 50% de dano Para ele Vai melhor bastante Mais a armadura Que o lacai Estou utilizando Que é a armadura Que dá um bônus De 5% De força Para ela Força e agilidade Armadura Aparçoada Então eu tenho Um lacai Que bateu até bem Matou aqui O Pestigari Mas com certeza Criaturas assim Grandes É sempre um grande desafio Mas com a build Para o lacai Vai funcionar muito bem É lógico Que no caso Você vai ter que evitar Estar dentro de combate É lógico Com essa build aqui Que dá um bônus De mais agilidade Eu poderia Estar de longe Atendo flechas Na criatura Que aí O arco É uma arma De agilidade Auxiliaria Meu lacai No caso Em combate Sem Entrar em combate Precisamente No caso Teria uma build Para o arqueiro Que seria interessante Essa build Para ser utilizada Como arqueiro E dar um certo Suporte Para o seu lacai Mas enfim Vamos ver Qual é o próximo vídeo De builds Acho que agora Só falta somente Build De arqueiro Que eu não fiz ainda E aí É Para fechar Esse pacote Das builds É lógico Tem outras builds De pvp Como falei Que eu não sou Experiente de pvp Portanto Não estarei falando Um assunto Que eu não domino Portanto Deixo para os mais Experientes Estar fazendo As builds De pvp Enfim Com isso Chega no final Mais um vídeo Espero que tenham gostado Mais esse É isso aí Até a próxima E valeu